Aqui agora com o meu amigo Birubiro, quase 40 anos de Vila Nova dos Martírios, ele que é o esposo da nossa amiga Maleude e hoje o Birubiro está aqui por um motivo muito especial, porque hoje é o aniversário do Jorge Vieira e o Birubiro que é um amigo do Jorge e também um apoiador do governo do Jorge nessa data tão especial que é o aniversário do prefeito, né Birubiro? É disso, primeiro agradecer a Deus pela oportunidade, hoje é um dia muito especial, né? Não deixando passar em branco, ontem eu também aniversarei, completei mais uma data especial e hoje é um dia especial para nós todos, amigos do prefeito, quero desejar meus parabéns ao prefeito Jorge Vieira e se tratar de Vila Nova, o Jorge Vieira foi um dos prefeitos melhores que já atuou na nossa cidade e vai ser muito mais melhor. Eu já tenho aqui mais de 30 anos de Vila Nova, ele aqui vai ficar na história. Jorge Vieira é o homem de compromisso com a nossa comunidade, todo mundo está elogiando, porque o homem realmente está trabalhando e eu, com a minha família, com os meus amigos, estamos aqui também para dar o nosso apoio, a nossa contribuição.